E salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal, pintando o sete E galera, quanta vez o meu velho? Então olha só galera, vamos fazer aqui a parte 2 do jogo da... VEGA! E é isso aí galera, vai acompanhando no canal, e bora pra... VINHETA! 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 Então galera, olha só, vamos começar aqui o jogo, né? É molequeiro já tá pronto aqui, vai ser eu e o P7 ali, ó. Estamos até igual, ó. Igual, olha lá. Camiseta aí, pintando o sete aí, ó. Os P7 versus o Itália. Aí versus aqui, ó. Tá vendo? Gustavo e Gia. Aí cada cinco galera, cada cinco... É, cinco vira e dez acaba. Dez acaba, viu? Aí cinco aí vai virar, aí dez acaba tudo. Aí vai acompanhando no canal aí. É isso. Vambora pro Guilherme do A. Você não quer ficar perto, né? Eu não entendo. Daí você vai ficar muito longe, né? Aqui, ó. Se eu vou colocar aqui também. Vai, Guilherme. Deu começo? Deu começo? Uh! Vai. Pode ir, velho. Um. Ah, pô. Pode ficar aqui, né? Pode. Um. Dois. Três. Vai! 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 Ai! 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 Não, não, não. Tá sem medo, tem que avançar a sua. Tá bom. Ah! Ah! Não correu minha boa! Opa! 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 Não, não. Aí! Mais uma, pô! Agora sim, pô! Vai! Ai! 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 Eu tô de volta! Boa zero, Jair! É que aqui ela rola, né? Que homem! Ela rola! Agora você começa, Jair! Vai! Vou começar! Um! Um! Dois! Três! Já! De novo! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha que... Ah! Mas é muito cagado essa garrafinha! Ah! Mas é mentira, velho! Opa! Vamos pegar o dinheiro! Opa! Vai! Opa! 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 Vai, Paulo! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Nossa! Que cagada! Opa! Ai! Ai! Quase que a música vai junto! Opa! 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 Ai, caramba! A! Ai! Sabe uma bola! Pai! Pai! Uuuu! Te batam mega rápido, safada! É isso! Dois! Era uma trocada. Ah, galera. É cinco, né? É cinco. Agora é eu, né? Um! Um! Dois! Trecho! Só é eu e tá batendo. Opa! De novo! Opa! Ah, caramba! Opa! 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 Meu Deus! Ah, caramba! Oani cortou! Aí, de novo! Oani não! Oani não! Aí, de novo! Aeeeeee! Aaaaaa! Dois a um! Dois a um! Dois a um, galera! Uhuuu! Você começa! Cagado! Chega! Um! Dois! Três! Ó, bateu! Ha-ha! Interessante! Ah! Ah! Não vale! A-ha! Ui! Vai, pô! Tem! Vai, pô! Ah! A-ha! E vai, não pô! Ai, de novo, pesejado! Tá pegado, hein, velho! Aeeee! Três! Uhuu! Um! Dois! Três! Três! Um! Dois! Três! Um! Dois! Vai! Nossa! Dois! Um! Um! Devem a Pelis! Devem a prazer! Um! Um! Feors! Um! Um! Devem! Vai, pô! Vai, pô! Ms! Tô cortando! Vai, fala aí, volta! Mais um! Vai, volta! Mais um! Mais um, você, você, você... Tá no poder de cima também! Boa! Vai acabar com ele, é melhor! Quatro! Quatro a um! Quatro! Quatro a um! Quatro! Não é a garrafinha, pô! Tem que estar redondinho! É claro, ele é cagado! Vai! De novo, mais dois! Dois, três, e vai! Você tem que jogar mais ali, ó! Opa! Essa é a linha nossa que tem tomada, ó! Ui! Ah, oi, gente! Aí, vai! Opa! Foi aí, não! Caraca, caramba! Vamos lá, né, rapaz! Mais uma! Ui! Ui! Mais uma, pô! Vai lá! Aonde? Aonde? Aí! Aí, ó! Tô pegando o seguinte... Ah! Esse negócio do... Ui! 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 Uu! Ui! Aí! Aí, aí... Aí, aí... Aí, aí... Aí, 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 aí... Aí, 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 aí... Vai lá, aí, aí... Gata dois! Vai! Quiçando? Um! Dois! Vem! Daí, aí... Aí, aí! Agora, aí, aí... Aí! Ó, aí, aí! Oi, aí, aí... Tudo e... Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, caramba! Acabou! Vou virar, vou virar! Siga dois! Agora vai virar aqui, galera! Comecei, comecei! Vixi daqui perdeu sangue, hein? Um, dois, três, vai! A dor que mudou! Pegou o jeito da outra? Ai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá muito leve isso aqui, hein? É, leve! Vai pegar o jeito, né, bó? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá Ai, que bonitinho 1, 0 É diferente, mano É diferente, mas é maior, né? Eu não sei, eu sei agora Olha só, foi mal Vai 1, 2, 3 E já Eita, chega, mano Olha Muito ruim esse galvo, bicho Valeu, é melhor Aqui é rápido, hein, galera Isso aqui é bom Ela tá furada e não tá água Opa Olha essa bolinha que já tá aqui Vai Oi, mano O cara tá jogando Vai, mano 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 Tá faltando água Não me peguei Toca mais água lá Vem aqui Acorda aí 1, 2, 3 E já Vai, mano 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 Ok, aí Por que? Eu sei, eu sei Por que? Por que não? Que cagado Eu não pico, mano Vai, já ganhava, mano Ganhou, mano Ganhou, mano Ganhou, mano Ganhou, mano Ganhou, ganhou, mano Ai, que burro Dá zero pra ele Ganhou, mano Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou 2 a 1 2 a 1 Se eu não tinha falado Mas 40 a gente tinha ganhado 6 a 4 Se eu não tivesse falado Se eu não tivesse falado Nada não ia ter como fazer É, não tinha mais É, não tinha mais É, é verdade Vai, então Vou tirar ele Vai começar assim É Tá meio bugado Esse negócio 2 3 3 Vai Vai Ui Nossa, ele deu ruim Que ele morre Ui Ui Ah, mas aí Ah, mas aí Quebra 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 Vai 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 1 2 2 2 2 3 5 5 5 6 8 8 8 8 8 9 8 9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 Peguei o jeito! Ah, não deu tanto campeão! Eu falei que eu peguei o jeito agora! Nove! Nove é quatro? Deixa eu fazer mais um, calma! É, e calma! Um, dois, três e... Vai! Eu ia acertar, velho! Opa! 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 Campeão! Não foi essa vez? É, não foi. Não, mas foi bacana! Foi massa, massa! Achou que não ia conseguir, mas... É, não deu certo! É, muito cagado, gente! Isso aqui é o mais cagadinho da vida! Opa! É! Mas é aí, galera! Esse foi o vídeo, né? Se vocês gostarem, deixe seu like! Se inscrevam no canal! Ativem o sininho! Comente aí, ó! É, ó! Merece bastante like! Compartilha com seus amigos aí, ó! Pra fazer em casa também, ó! Legal! E se quiser a parte três, qual que é a meta? 50 likes! 50 likes! Vamos pedir 50 likes! 50 likes! 50 likes! 50 likes! É isso! 50 likes! A parte três, tá? É isso aí! Tamo junto! É nóis e... Tchau! 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 Tchau!